Muito boa noite pra você que acompanha a nossa programação nesta quarta-feira, 5 de maio. Começando agora a segunda edição do TV O Jornal. Você vê hoje por aqui. Vacinação contra a Covid-19. Foi iniciada nesta quarta-feira em Votporanga a imunização de munícipes com 60 anos. Na segunda foram vacinados de 62 e ontem de 61 anos. E os profissionais da educação já estão tomando a segunda dose. O Hospital de Campanha de Votporanga completa um mês de funcionamento nesta quarta-feira. Espaço conta com 23 leitos totalmente equipados para o atendimento de pacientes da Covid-19. E com o Dia das Mães aí, Procon orienta para cuidados na hora das compras. Esses e mais outros assuntos você já confere a seguir. Estamos no ar. E os profissionais da área da educação daqui de Votporanga já estão tomando a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Para isso, assim como foi organizado na primeira dose, foi montado também um esquema especial de plantão para a imunização. A primeira dose da vacina da Covid-19, destinada a profissionais da educação, que começou no dia 12 de abril, agora está na segunda fase de aplicação da segunda dose. Para facilitar o acesso, mais uma vez, está sendo realizado na Escola Municipal Deputado Narciso Peroni, um plantão até a próxima sexta-feira, das oito da manhã às duas da tarde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Votporanga, 597 profissionais da educação tomaram a primeira dose da Covid-19. Agora, para essa segunda dose, a expectativa é que pelo menos esse número se repita. A enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Danúbia Franco, reforça a importância da segunda dose para uma imunização eficaz. A gente aguarda essas pessoas que tomaram a primeira dose para receber a segunda dose, pois só assim eles serão considerados imunizados. E aí hoje, amanhã e na sexta-feira, aqui no Pierone, a gente vai estar atendendo esse mesmo público para receber a segunda dose. A Secretaria Municipal da Saúde orienta a necessidade da apresentação da carteirinha que comprove a aplicação da primeira dose. Para quem virá tomar a segunda dose, documento de identificação pessoal com foto, o CPF e a carteirinha registrada a primeira dose. E quem tem 60 anos ou mais, também já pode se vacinar. Para essa população em geral, acima de 60 anos, a gente pede que procure um dos quatro postos de vacinação, das oito às quinze horas, de segunda a sexta-feira, levando RG, CPF, comprovante de residência. E nesta quarta-feira, o Hospital de Campanha de Votuporanga completa um mês de funcionamento. Nesses 30 dias, muitas vidas puderam ser salvas graças ao apoio do poder público, as empresas privadas e a sociedade também em geral. A unidade possui 23 leitos totalmente equipados para atender a demanda. Em funcionamento há 30 dias, o Hospital de Campanha de Votuporanga atendeu mais de 80 pessoas com sintomas graves da Covid-19 e conseguiu salvar diversas vidas. Desde o dia 5 de abril, a ocupação máxima de leitos chegou a 17 e a mínima de 6, do total de 23 leitos disponibilizados. Segundo o prefeito Jorge Seba, o hospital vem cumprindo sua missão de salvar vidas, demonstrando a importância de desafogar o sistema de saúde pública do município. Ele que foi construído para atender os pacientes de Votuporanga, está demonstrando que desafogou a Santa Casa no aspecto de melhorar o atendimento, assim como o sistema público de saúde do município. Quero aqui agradecer, neste instante, a todos os profissionais envolvidos na construção e na manutenção deste hospital, bem como no salvamento das vidas tão preciosas que aqui estão. Em média, cada paciente fica internado 4 dias no Hospital de Campanha. Em alguns casos, foram 19. De acordo com o médico responsável pela unidade, Chaldos Ferreira da Silva Júnior, muitos pacientes conseguiram concluir o tratamento, sem a necessidade de transferência para um leito hospitalar, graças ao suporte oferecido na unidade. Nós, profissionais da área da saúde, sofremos juntos com a população. E, com certeza, esse projeto veio melhorar muito essa assistência e diminuir o sofrimento, tanto nosso quanto da nossa população de Votuporanga. E, com certeza, melhorando essa assistência, tanto com leitos respiratórios, fisioterapia, o tempo todo assistindo junto com a equipe de enfermagem, com a equipe médica, o serviço de hemodiálise, dando todo esse suporte ao paciente grave. Com isso, conseguimos tratar pacientes ali, terminar, inclusive, a assistência dentro deste hospital e fazermos as autas para casa, devolver esses pacientes para os seus familiares. E, com certeza, estamos cada dia mais trabalhando para buscar a excelência na saúde do nosso município. E, falando na Santa Casa de Votuporanga, vamos ver agora como estão os números relacionados à Covid-19 no hospital, de acordo com o informe divulgado hoje. São 27 pacientes confirmados na UTI, 24 em uso de respiradores, nenhum suspeito na UTI, nenhum confirmado no pronto-socorro, 19 confirmados em ala, nenhum suspeito em ala, entre altas e transferências foram 6 hoje, 2 mortes. E entre altas e transferências, de março de 2020 até hoje, foram 1.352. E daqui a pouco, no próximo bloco, vamos ver juntos aqui como deve ficar o tempo nesta quinta-feira, 6 de maio. Além disso, vamos falar também da vacinação aqui em Votuporanga das pessoas de 60 anos de idade, que foi hoje. E tem mais, é já já. Te espero, não sai daí. Já estamos de volta com o TVU Jornal e agora a gente fala da vacinação contra a Covid-19 aqui em Votuporanga, porque nesta quarta-feira foi iniciada a vacinação das pessoas com 60 anos. Como falamos aqui nas edições anteriores do TVU, na segunda-feira o município recebeu uma nova remessa de vacinas e pôde começar uma nova etapa da vacinação na cidade. Foi adotado o sistema de escalonamento para imunização, a fim de evitar aglomerações nos postos volantes, já que mais de 3 mil munícipes fazem parte desse público, dos 60 aos 62 anos. Na segunda foram vacinados os idosos de 62 anos e ontem os de 61. E agora a gente vê como deve ficar o tempo amanhã, quinta-feira, aqui em Votuporanga e região. E olha, de acordo com o portal Clima Tempo, a quinta deve ter uma tarde de sol forte, viu? Mas com queda de temperatura à noite, entre algumas nuvens. Apesar disso, sem chuva por enquanto. Vamos ver como devem ficar as temperaturas amanhã. Em Cardoso, mínima de 19 e máxima de 33 graus, lembrando que sem expectativa de chuva por enquanto. Em Andeara, mínima de 18 e máxima de 31 graus. E aqui em Votuporanga, mínima de 18 e máxima de 32 graus, sem previsão de chuva. E olha, com o dia das mães chegando, muitas pessoas já estão escolhendo o que dar de presente na data especial. Numa época de dificuldades como a que estamos enfrentando agora, é importante ficar atento para não ter problemas nas compras. Para isso, o PROCON de Votuporanga deixa algumas dicas. É hora de sair às compras para escolher o presente do dia das mães. Mas é preciso se atentar na qualidade, praticidade e o preço do produto. É importante, claro, que o consumidor pesquise, que ele também leve em consideração a qualidade desse produto, comparando aquele que ele já escolheu com outros, claro, para também chegar aí a uma boa compra, a um preço justo, né? Então, todos esses pontos são importantes para que o presente realmente seja bom e também atenda aí às necessidades de todos, principalmente numa época de dificuldades que nós estamos enfrentando. Não é só na loja física que é preciso cuidado na hora da compra. A internet pode oferecer vários riscos. E o consumidor deve sim tomar muito cuidado, mais cuidado, redobrar os cuidados. Quais são esses cuidados? Comprar de empresas que são conhecidas, que foram indicadas por um amigo, por um parente, procurar saber a política de privacidade dessa empresa no site para não ter seus dados vazados, como comumente aconteceu há muito pouco tempo atrás. E pesquisar preço, porque na internet a gente acha de tudo e nunca acreditar em milagres. Seja qual for a escolha, exija sempre a nota fiscal. É um documento importante no caso de eventual garantia. E se sentir prejudicado, procure o PROCON. Ele deve imprimir a documentação que ele tem, CNPJ da empresa, nota fiscal, comprovante de pagamento. A documentação que ele tiver, ele deve levar ao PROCON, que o PROCON imediatamente vai atuar para tentar resolver o problema, o impasse que ele está tendo com o fornecedor. É isso aí, a gente precisa ficar de olho, né? A gente agora fica por aqui, sempre te agradecendo pela companhia. Muito obrigada. Você encontra todo o nosso conteúdo lá no facebook.com, barra rádio e TV Unifeb. A gente te espera por lá também. Ótima noite para todos nós. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus